Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Coloquei vocês aqui, gente, no tripé rapidinho, só pra fazer uma introdução desse vídeo que a gente tá saindo de casa pra ajudar minha mãe, gente, na reforma da casa dela, tá bom? Eu vou tentar mostrar tudo pra vocês. Minha mãe, ela se mudou há pouco tempo, gente, pra uma casa de um quarto só. É tipo um kitnet, mas é tudo separadinho, né? Então é uma casa de um quarto só. E tava bem detonado, gente, bem antigo, assim, ela resolveu fazer algumas reformas. E a gente tá indo lá pra dar umzinha, né? Algumas coisinhas que ficaram, porque já foi pedreiro, já fez a parte grossa, né? E alguns detalhes da gente que vai ajudar. Então a gente tá indo lá agora, eu vou levar vocês comigo, vou tentar mostrar pra vocês, gente, o máximo possível, tá bom? Do que eu puder. E vocês vão acompanhando aí, como tá a casa da minha mãe, como ela vai ficando. Eu, gente, vou tentar gravar vários vídeos até a casa ficar prontinha, tá bom? Pra vocês verem essa evolução, né? E a gente também, né? Ter essa recordação. Eu vou mostrar tudo pra vocês lá, tá bom? Vamos embora pra mais um vídeo. Já deixa o seu like aí, tá bom, gente? Se inscreve, caso você não seja inscrito, pra acompanhar essa saga da reforma da casa da minha mãe, tá bom? Vamos embora. Vamos embora. A mamãe tá fazendo um suquinho de maracujá aqui. E vamos olhar o almoço dela. Arroz com cenourinha. Aqui um feijãozinho. Eita! Feijão com tudo dentro. Ai, que delícia. Feijão de manhã. E de carne, ó. Uma chá com batatinha. Eu amo isso. Um delícia. E tem salada também, quer ver? Ó. Saladinha. Mas a cozinha tá desse jeito. O carro da reforma aqui. A mãe ia ficar se virando aqui, né? Como pode aqui. Ainda tem que fechar. Vai trocar essa pia. Tá zoando aqui, gente. Mas se ignora. E agora o meu marido terminou de montar aqui esse móvel. Grandona. Ainda vai uma porta ali. E uma gaveta aqui com prateleira. Olha, minha gente. Era do almoço aqui agora. Olha que bonito esse prato. Comendoa e feijão. Com várias coisas adentro. Arroz. Chá com batatinha. Que eu amo. E salada. Olha. Ela botou até um joguinho americano aqui. Toda chique. Almoçando na obra, mas com classe. Agora, minha gente, a gente vai cortar esse móvel aqui, ó. Porque a gente descobriu que ele não cabe aqui. Por causa de um pedacinho. Aí, meu marido vai cortar ele. Porque esse móvel a minha mãe ganhou. De uma prima nossa. Aí, não cabe aqui no teto dela. Aí, ele vai cortar um pedacinho pra poder botar ali. E aí, ele vai cortar um pedacinho pra poder botar ali. E aí, ele vai ficar até um pedacinho. E aí, ele vai cortar um pedacinho. E aí, ele vai cortar o pedacinho. Se inscreva. E aí, aqui é a porta de entrada da casa. É tipo uma kitnet aqui. Aí tem esse hall de entrada aqui, que na verdade é uma salona grandona, até lá embaixo. Ela não tem essas duas janelas. E aqui tem uma sala como se fosse uma sala comprida. Ela vai fazer dois ambientes. Aqui na entrada vai ficar esse armário e esse imóvelzinho. Porque minha mãe é revendedora, a Natura, essas coisas, ela vai botar os produtos dela ali. As coisas de trabalho aqui, né? Vai ficar tipo um hallzinho da entrada. Aqui vai ficar a sala de TV. Tá vendo? Hoje tá nessa posição, mas a gente vai testar se ficar legal o rack ali e o sofá aqui, né? Pra ficar dois ambientes, a gente vai ver. O jeito que ficar mais legal. Aí, aqui, ainda tem esse espaço aqui, antes da cozinha, que a gente vai tentar botar uma mesinha de jantar aqui, ou um balcãozinho de jantar. E ali é a cozinha. Tá cheio de coisa, porque tá em reforma, né? Aí, aqui é a cozinha, ó. Tá quebrando ali ainda pra botar encanação e tudo, ainda vai, né? Aqui o balcão, acabou de fazer também, porque esse aqui era tudo fechado. Aí, agora ficou tudo aberto, ficou massa, viu? Ficou uma cozinha grandona, ó. Tá vendo? Aqui tem uns armariozinhos, mas ainda tá cheio de coisa de reforma. Aí, aqui, ó, a sala. Sala de jantar, cozinha. E pra cá tem o banheiro e o quarto. Aqui o banheiro, ó. Ficou bem bonitinho o banheiro, né? Ela acabou de reformar o banheiro. É pequenininho, sabe, gente? Aqui era um lavabo. Aí, ela fez um boxe ali. Abriu pro quarto, fez um boxe ali. Ficou um banheiro completo. Ó, ficou bem bonitinho o banheiro. Eu adorei essa pia. Tá com o espelhinho, já tá... O banheiro já tá pronto. Só falta botar o forro aqui do teto. E aqui é o quarto. Aqui é a entrada, tá vendo? Ainda tá cheio de coisa também da reforma. Ah, aqui essa parede foi onde entrou o boxe. E ali tá as coisas do quarto, né? Tá tudo do lado ainda, porque ainda está em reforma. E assim, é como se fosse uma casa de um quarto só. Tipo, o que tem neto, né, minha? Mas a sala é gigantesca. Aí vai ficar massa aqui. Aí a gente montou esse imóvel aqui agora. E deu um trabalho da Gota Serena, porque não tinha nenhum manual. Tu ganhou ele já desmontado, foi? Amanhã ganhou ele já desmontado aí, meu Deus do céu. Só Jesus. Como é que conseguiu, Jô? Aí aqui, ó. Vai ficar a salinha. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ali ela vai maçar, né? Ajeitar. Aí vai... A medida que tá ajeitando eu vou mostrando. Ó, minha gente. Ajeitando eu vou botar aqui só pra ver como ficaria nessa posição. O que é que vocês acham? Eu gostei, viu? Porque dividiu aqui, ó. Dois ambientes. Ficou ali a lojinha dela. E aqui ficou a sal. Ó, minha gente. Aí falta amassar aqui. Aqui. Vai ficar bem bonitinho, né? Quando amassar tudo. E aqui ficou um cômodo, ó. Como ficou espaçoso. Aí a gente tem essa mesa aqui, que ela tem uma perna só. Aí a gente vai tentar desenrolar a outra. Pra ficar uma mesona aqui. Pra ficar massa, né? 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 Ó, minha gente, e agora o meu marido tá botando aqui o forro, ó, do teto do banheiro. Aí primeiro coloca essas canaletas aí, né, Janta? É. Fura a parede, tá? Aí arrudeia tudinho aqui, ó, com essas canaletazinhas. E depois vai encaixar esse negócio aqui, ó, do PVC. Esse forro, gente, já tinha aqui na casa da minha mãe, só que tava meio lascado. Aí ela tirou, lavou tudo isso aqui, esse negocinho, ó. E a gente comprou outra canaleta, porque a canaleta que tava meio lascada, sabe? Mas esse negócio aqui tava bom ainda, só tava sujo na hora da manhã. Aí ela lavou esse aqui e vai encaixar ali, gente, de um canto a outro, assim, enfiado na canaletazinha. Se a pessoa quiser, contrato profissional pra fazer isso, né, mas dá pra fazer, né, Janta? É, dá pra fazer, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Com quem? Pra poder ficar alinhado, né? É, tem que fazer com capricho, né? Tudo que a pessoa faz assim, não... Tem que fazer com capricho. Mas, minha coisa deu todo mundo não, né, gente? Encaixa essa canaletazinha aí, fura o aparelho, né, deixa bem... É, deixa o mais retinho possível. Bem retinho, firme. E depois é só encaixar os PVCzinhos. Aqui, no caso, o PVC já tá cortado, né? Mas se você comprar, você tem que cortar esse aqui. Do tamanho certo do espaço aqui, ó. Aqui é o banheiro. É bem fininho, tá vendo? Aí eu já mostro pra vocês como vai ficar a diferença. Vou mostrar logo esse antes aqui, do telhado aparecendo. Porque lá de cá, gente, ó, já é tudo forrado também. Até a cozinha ali, ó, é forrada com PVC. Só aqui que tava faltando ainda. Tchau, tchau, tchau. Agora, minha gente, a gente vai colocar aqui, ó, uma mesa. Essa mesa era um conjunto com esse móvel aqui, ó. Tá vendo que a gente montou? Minha mãe já colocou todas as coisas aqui. E ele ficava aqui em cima, era um L assim, tá vendo? Um móvel de escritório, entendeu? Era tipo um L. Só que a mesa não cabe aqui. Então a gente colocou o móvel. E vai colocar a mesa separada aqui, ó. Sendo que essa mesa, ela só tem um pé, que é aquele ali. Porque ela ficava apoiada no móvel, entendeu? Aí meu marido agora vai colocar um suporte ali na parede. Pra ela ficar apoiada na parede assim. E com o pé aqui, entendeu? Vai ficar como se tivesse apoiada no móvel, só que na parede agora. Aí vai ficar uma mesa de jantar lindona. E depois que a gente pendurar, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Mas já tá uma diferença enorme aqui, né? Ó a sala como é que ficou. Ó, ficou uma sala. Tá linda a sala, né? Ali tá os móveis. Minha mãe ainda vai organizar isso aqui, né? Tá organizando aos poucos. Tem muita coisa porque ela vende, né? Uns negocinhos. Aí tá tudo aqui. Aqui é o rol de entrada aqui porque a gente tá fazendo as coisas. E o banheiro, ó. Como é que ficou? O teto agora todo fechadinho. Dá outro aspecto, né? E agora a casa tá toda, ó, forradinha. Essa parede aqui, ó, terminou. Aqueles negocinhos ali, ó. Que a gente tinha mostrado como é que tava, né? E agora, ó como é que tá. Que diferença. Falta só a cozinha. Pra ficar... A cozinha vai botar serão, né, mãe, ainda? Aí vai ficar bem bonitinho, viu? Mas aqui já tá muito bonitinho. Ela botou cortina nova. Uns pendurador novo também, ó. Ó, minha gente, como é que ficou, massa. Aí aqui, ó, tem uma perna. E ali que era apoiada no móvel, a gente vai deixar na parede mesmo. Meu marido botou um suporte ali. E agora eu tenho uma sala de jantar, ó. Dá pra botar a cadeira dos dois lados ali. Aqui. Só não dá pra botar aqui, né? Mas tá bonita assim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto